Olá, família Através dos Espelhos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para mostrar na prática as burocracias do final do mês sendo autônoma na fisioterapia. Então, no vídeo que eu falei sobre ser autônomo, eu falei que a gente tem que enviar os relatórios mensais, às vezes tem que fazer recebo para alguns pacientes. Então, eu vou mostrar na prática para vocês. Hoje é dia 31 de março. Vou começar agora a fotografar as folhas dos pacientes e enviar os relatórios, que são diferentes para cada empresa. Essas aqui são as minhas folhas dos atendimentos. Dá para vocês verem que elas têm modelos diferentes, dependendo do paciente, da empresa. Então, a primeira coisa que eu faço é colocar todas elas aqui e aí eu tiro foto ou escaneio elas. Ultimamente, eu tenho tirado foto, que é mais fácil. Então, ela tem as assinaturas, as datas que eu fiz cada atendimento. Algumas têm horário de saída e de entrada e o familiar ou o próprio paciente sempre assina. Então, eu preciso de todas elas para enviar para as empresas depois. No começo, eu atendia para uma empresa só, então era mais tranquilo. Agora que eu tenho pacientes de diferentes empresas, eu fiz algumas pastinhas no Google Drive e aí eu já deixo o que eles chamam de rotinas da empresa, que é como que tem que ser o relatório, para que e-mail tem que ser enviada as fotos ou às vezes a empresa tem um site, então fica lá o link. E eles chamam isso de rotinas. Então, eu fiz uma pastinha para cada empresa e quando eu salvo na minha agenda o endereço e o nome do paciente, eu já coloco de que empresa ele é, para não confundir. E aí eu vou abrindo aqui, pegando os modelos de relatório e fazendo. Algumas empresas, além da foto e do relatório, eles pedem uma planilha em que a gente marca a quantidade de atendimento e os dias. E aí no final da planilha já fica o valor que a gente vai receber. Então, por isso que é importante salvar bem separadinho, senão a gente acaba mandando coisas erradas para as empresas. Já enviei três relatórios. Eu sempre dou preferência para as empresas que pagam no mês seguinte, porque tem empresas que pagam em 30 dias, tem empresas que pagam em 40 dias, 45. Então, eu prefiro dar preferência nos relatórios para as empresas que têm menos tempo para checar os dados e fazer o pagamento. Então, eu começo por eles. E aí do dia 31, que é normalmente o último atendimento, até o dia 5 eu posso enviar. Então, eu vou fazendo aos pouquinhos. Então, essa é a rotina para os pacientes de convênio. Para os pacientes que são particulares, eu envio toda vez, depois do atendimento, um áudio para a família, uma mensagem para a família dizendo como é que ele está. Eu faço a evolução do meu caderno, então se precisar tem tudo anotadinho. E tem uma família que me pede um recibo. Então, eu faço de graça no site que chama Recibos Online, que eu vou mostrar para vocês. Como foi a primeira família que me pediu para fazer um recibo, eu não fazia ideia de como fazer, então eu joguei no Google e achei esse site aqui. Então, você vai escolher, eu faço o recibo simples, e na hora que você colocar, ele já te dá um espacinho para você colocar os dados. Então, o valor, meu CNPJ, referente à fisioterapia. E depois ele gera um PDF e eu envio por e-mail. Hoje já é dia 1º de abril, eu tinha deixado mais 4 relatórios para fazer hoje, então eu acabei de enviar o último, que é por e-mail. Primeiro eu gosto de enviar os relatórios que são por e-mail, porque cada um é um e-mail, cada relatório é um modelo diferente, eu acho mais difícil, então eu me livro desses primeiro. E agora sobraram mais 3, que são naquele esquema que eu mando num sistema da empresa, que eu acho bem mais fácil, porque o sistema já tem algumas perguntas pré-definidas, e eu vou só preenchendo e mudando o que precisa, e aí são os últimos. Bom, agora faltam só mais dois relatórios, que são nesse estilo no sistema, então eles são bem mais simples de fazer. E eu já vou terminar hoje mesmo, dia 1º, normalmente eu tenho que enviar até dia 5, para receber o pagamento na data certa, então eu gosto de fazer no dia 31, dia 1º, para já ficar certinho. Uma outra coisa que eu tenho que fazer no começo do mês, é tirar a xerox, ou reimprimir as folhas dos pacientes. Tem paciente que a folha é diferente, ela já vem com os dados, então não adianta eu imprimir várias, porque cada mês está o mês, está o número de sessões, então eu tenho que pedir para eles mandarem por e-mail e imprimir. Outras não, elas são completamente em branco, e aí eu posso imprimir várias, e vou usando durante os meses, então é uma coisa para prestar atenção também. Outra parte burocrática, mais ou menos lá para o dia 21, é o vencimento do DAS, do MEI. O MEI é a forma que eu abri a minha empresa, e o DAS é o imposto obrigatório, que aí conta para o INSS, para a aposentadoria, auxílio maternidade, auxílio doença, se eu precisar. Então eu tenho que lembrar também, de imprimir esse boleto. Eu faço por um aplicativo chamado MEI Fácil, que lá já aparece todos os meses, já gera um boleto para poder pagar, e também mostra se está pago, ou se está atrasado. Por lá também dá para fazer a declaração anual do MEI, que você tem que declarar os seus ganhos, e se eu precisar gerar um boleto, fazer alguma coisa do tipo, também dá para fazer por lá. E aí depois disso vai faltar só fazer o recibo da paciente, que me paga particular, mas aí já mostrei para vocês no site, é tudo bem tranquilo. Bom, o objetivo do vídeo foi mostrar na prática, como que é ser autônoma. Ah, e mais uma coisa, eu gosto de anotar já, quando eu estou fazendo a soma dos valores de cada empresa, mandando os relatórios, eu já mando num grupo só meu do WhatsApp, o valor de cada empresa, porque às vezes cai o depósito e você não tem uma noção, se está certo, se está errado, de qual a empresa que é, e sabendo o valor é mais fácil. Bom, espero que tenha ajudado vocês, tem vários vídeos sobre fisioterapia aqui, já tem outros vídeos falando sobre depois da faculdade, sobre ser autônomo, sobre valores, Então, acessa aqui a playlist de fisioterapia, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais, deixa um comentário aqui para eu saber se você gostou, dá seu like, e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.